Olá, olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? A PRO espera que sim, que esteja tudo bem, tudo legal! Eu sou a professora Karina do Sei Palavra Cantada, do Instituto Anjos Solidários, do MG1B. E hoje, a PRO trouxe mais uma vivência legal para apresentar para vocês. Hoje é dia, vocês sabem do quê? Hoje é dia de contação de histórias. Então, vamos lá? Vamos só prestar bastante atenção na história de hoje? Vocês querem saber o nome da nossa história? E vamos lá! A PRO espera que vocês gostem bastante da história de hoje. Então, chama papai, chama mamãe, chama irmãozinho para ouvir junto com a gente a história e se divertir. Então, vamos lá, crianças! Macaquitas, era uma vez uma macaquinha. Ela era chamada de macaquita. Macaquita morava em uma floresta bem distante, bem distante. Macaquita era muito alegre. Ela pulava o dia inteiro, para lá, para cá, de lá, para cá. Ela vivia pulando de árvore em árvore, de galho em galho. Ela passava o dia inteiro, crianças, brincando. Ela era muito feliz, muito divertida. E macaquita tinha também vários amigos que moravam ali naquela floresta. Ela tinha uma amiga girafa, o amigo leão. Ela também gostava de brincar com a zebra e com o leopado. Ela passava horas brincando, subia nas árvores e ficava de lá, chamando os amigos. Que não podia subir. A dona girafa até alcançava lá, a última folhinha da árvore. Mas a zebra não conseguia subir. E nem o leão. E a macaquita ficava lá, só chamando e rindo. Vem cá, amigos, vem cá. Porque ela sabia que eles não conseguiam subir até lá. E ela se divertia o dia inteiro na floresta, brincando. De um galho, pulava de um galho para outro. Ia até o lago, tomava banho. Depois, novamente, pulava de um galho para outro, de uma árvore para outra. E assim, ia passando os dias da macaquita lá na floresta. Só que um certo dia, crianças, sabe o que aconteceu com a macaquita? Ela pulando de uma árvore para outra. Ela caiu, ela caiu no chão e se machucou. Machucou a patinha e começou a chorar. Chorou, chorou, chorou. Ai, 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 ai. Ai, minha patinha, ai, 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 ai. Ficou horas, horas e horas e horas chorando. A macaquita não conseguia sair do lugar, porque ela estava com muita dor, crianças. Mas, ninguém conseguia escutar a macaquita chorando. Até que, de repente, sabe quem apareceu para ajudar a macaquita, crianças? Quando ela olhou para o chão, havia uma abelha. Havia um pontinho no chão, amarelo e preto. E perguntou, olá, dona macaquita, você precisa de ajuda? E a macaquita disse, preciso, por favor, avisa os outros animais para vir me ajudar os meus amigos. E a pequena abelha logo foi ajudar a dona macaquita. Ela falou, eu vou te ajudar, macaquita. Eu vou avisar os seus amigos para vir cuidar de você. E a abelhinha foi voando, foi voando e avisou logo a dona girafa. Dona girafa, a macaquita caiu da árvore e está machucada, está com sua pata machucada. Ela está chorando muito. Então, ela foi até o leão, o rei da floresta, com sua juba imensa. E falou, seu leão, a macaquita caiu da árvore e está com a pata machucada. Ela está precisando de ajuda. Vá até ela, eu vou mostrar o caminho. E o leão prontamente avisou o leopardo e a dona zebra. E todos foram seguindo a abelhinha. Andaram, 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 até que chegaram aonde a macaquita estava. E todos, logo, começou a cuidar da macaquita. Cuidaram, cuidaram dela, levaram comida, levaram remédio para passar na pata da macaquita. E a macaquita ficou muito feliz, muito feliz. Obrigado, meus amigos, muito obrigado por cuidar de mim. Muito obrigado, muito obrigado. E, então, a macaquita logo saiu. O machucado dela, ó, foi embora. Porque os amigos cuidaram dela. E ela voltou de novo. A subir de uma árvore para outra, pular de um galho para outro. E, assim, a macaquita começou a passar seus dias novamente ali naquela floresta distante. E ela também virou amiga, sabe de quê? Da dona abelha, que a ajudou no dia que ela mais precisou. Que ninguém ouvia ela chorar quando caiu da árvore. E a dona abelha ajudou ela, chamando os seus amigos. E ela falou, muito obrigado, dona abelha. Agora, seremos amigas para sempre. Então, viveram todos felizes para sempre, lá na floresta. E a macaquita? Acha que ela parou de pular de uma árvore para outra criança, porque ela se machucou? Não, não. A macaquita era muito corajosa. Continuou pulando de árvore em árvore, de árvore em árvore. E, assim, até hoje, a macaquita está lá na floresta, bem distante, pulando de árvore em árvore. E feliz com os seus amigos e com a nova amiga abelha. A Pru espera, crianças, que vocês tenham gostado bastante da história de hoje. Tchauzinho. Um beijão no coração de todos e um abraço bem apertado. Tchau!